No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como conectar o seu XDJ700 no modo HID. Uma vez que você fez o download do Aggregator, para utilizar o XDJ700 no modo HID é muito simples. Basta abrir o dispositivo, ok? Aí você vai abrir o software. Assim que ele abrir o software, você vai em preferências de áudio, daí você terá algumas opções aqui. Aí você coloca Pioneer CDJ-XDJ, ok? No modo externo. É muito comum, às vezes na hora de você ligar, os decks ficarem invertidos. Caso isso aconteça, basta você inverter os decks por aqui. Bom, para você ter acesso ao software no XDJ, basta clicar em link, aí você aperta o botão de browser e ele vai te dar as opções de decks, certo? Daí você vai escolher o deck 1. Já no outro XDJ você vai fazer a mesma coisa e escolher o deck 2, certo? Então aqui ó, para eu ter acesso a minha lista, deixa eu ver, para eu ter acesso a minha lista, eu venho aqui, bom, carreguei, caiu no deck certo, o outro deck também no deck certo. E aí já está prontinho para você utilizar o seu XDJ no modo HD, sem placa de áudio externa ou coisa parecida. É tudo muito simples, ok?